12 horas e 12 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade tem entrega de prêmio. Vamos lá, vai dar tudo, vamos lá, eu posso ir? Eu vou lá, hein? Vem cá comigo. Olá, tudo bem? Só estava perdida, era? Não. Hein, dona Maria? Não, deu comigo. Fale aqui no microfone, isso aí. Tá ligado, se preocupe não, que a gente já fez todo o serviço para a senhora. Não, não, eu estava aí fora, aguardando. Estava lá, isso, não precisa dizer onde é que estava, não. Está tudo bem? Quem está em casa te assistindo agora? A família. Olha ali, olha ali, manda um beijo para todos eles. Eu mando um beijo para toda a minha família, especialmente para o pessoal da minha igreja, né, que eu creio que estão hoje me assistindo. Um abraço, pastora Cristina, para a senhora. A pastora? Pastor Alice, meu esposo que está aí, que veio me acompanhar. Está aqui no... A minha mãe Fátima, que está no assista do programa. Um beijo para a senhora, dona Fátima. A sua mãe, é? É, mãe de criação. Um beijo para a senhora, dona Fátima. Dona Maria, que veio lá do... Do Novo Israel 2. Do Novo Israel. O pastor está aqui dentro? Cadê o pastor? Não, 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 meu esposo que está aí. Ah, pastor Alice, tirou de onda. Essa aqui é a cesta ótima, a cesta bronze. E quantas pessoas moram efetivamente com você em casa? Efetivamente moram três pessoas. Eu, meu esposo e meu filho. O resto está lá em casa, só reunido para poder te ver aqui, né? Amém. E essa cesta aqui dá de sobra para todo mundo? Dá sim. Vai dar para quanto tempo? Acho que uns 15 dias, né? Dá só para 15 dias? Mas tem muita coisa aqui dentro. Não porque eu levo para o sítio, né? Eu vou dividir para o sítio. Nós moramos, na verdade... Essa cesta vai para o sítio. Vocês moram no sítio? Nós moramos no Rio Preto da Eva. Qual quilômetro? Lá no cento... No cento e setenta e cinco. Cento e setenta e cinco. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, está entregue a cesta ótima, o bronze, para a Maria do Novo Israel. É Novo Israel, né? Novo Israel. Mas ela vai lá para o Rio Preto da Eva. Um grande beijo para todo mundo do Rio Preto da Eva, região metropolitana. Obrigada, viu? Obrigada a você também, a sua produção. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, Lasmar? E a você... Muito obrigada. Tá show. Obrigada a Deus. Sempre a gente agradece primeiro a Deus. Olha só, gente, doze horas e quatorze minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa, é isso aí. Solta a sirene, porque a Polícia Civil apresentou oito pessoas envolvidas no assassinato do advogado e empresário Mansu Neto. Foi no mês passado, foi durante uma tentativa de assalto, uma das pessoas envolvidas conhecia o empresário e o assassinato latrocínio aconteceu na zona centro-sul da cidade. Ele ainda chegou a ser atendido, mas morreu alguns dias depois, que é o que a gente acompanha agora na tela. As prisões aconteceram em Fortaleza, Rorainópolis, no estado de Roraima e aqui na capital. O cadeirante Erickson Fernandes, os irmãos Paulo Ricardo e Paulo Henrique Brandão, a namorada de Paulo Ricardo, Tatiana Cristina, Adiel Tavares, Pedro Ramos Carvalho, Gedeon Marques Rodrigues e Rafael Rodrigues Maia foram presos 23 dias depois da morte do advogado e empresário Mansu Francis Cheuan Neto. Ele foi baleado com três tiros durante uma tentativa de assalto na frente desta agência bancária no Parque 10, no dia 24 do mês passado, mas morreu dois dias depois, no pronto-socorro, 28 de agosto. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha monitorava o empresário desde o mês de março. Eles sabiam, inclusive, que Cheuan recolhia o dinheiro de postos de combustíveis da família e realizava o depósito em agências bancárias aqui da capital. Eles já vinham acompanhando, estudando a vítima já aproximadamente dois meses, desde março, onde o Erikson recebeu a informação do Rafael, que é primo de sua esposa, e a partir daí começaram a acompanhar esse empresário, que recolhia os dinheiros nos postos de gasolina da família e depositava, às vezes no Bradesco, às vezes no Banco do Brasil, às vezes no Santander. E a partir daí eles começaram esse trabalho para praticar esse delito. O empresário estava com 35 mil reais, mas o dinheiro não foi levado pelo grupo. Gedeon foi apontado como o atirador. Ele aparece nas imagens das câmeras do banco, correndo atrás da vítima com um revólver na mão. Foi um trabalho integrado, onde nós tivemos a participação, inclusive, da própria OAB, que não mediu esforço também em prestar auxílio à Polícia Judiciária, bem como ao Poder Judiciário. Com a apresentação desses cidadãos infratores, outros casos também serão, a partir daí, revelados. Não acredito que tenha sido esse o primeiro crime praticado por eles. Os veículos usados no crime foram apreendidos. Rafael, apontado como um dos mentores do assalto, era o único que não tinha mandado de prisão. Ele foi ouvido e deve ser liberado pela polícia. O restante da quadrilha vai responder por latrocínio e associação criminosa. Mas não significa que não vá ser preso depois, não. Ele vai ser preso depois. Só vão esperar terminar a investigação e, com certeza absoluta, ele vai ser, deve ser expedido um mandado de prisão preventiva contra esse homem. 12h17, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudando de assunto aqui, que é o Ricardinho, muito apropriadamente, já deu o barulho da freada aqui, que é aquele momento que eu vou te dar uma dica. Presta atenção, vem cá comigo. Vamos lá, minha gente, porque ninguém merece queda de cabelo, né? Para acabar com a queda de cabelo, o ataque do mal pela raiz com o Imekap Hair. Imekap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar, e resolve logo nos primeiros dias. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Imekap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Imekap Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Imekap Hair age lá, olha, no bubo, lá na raiz, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imekap Hair. Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas rogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imekap Hair. 12 horas e 18 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos continuar com a nossa ronda policial. Dois homens foram assassinados no Tarumana, zona oeste da cidade. Eles foram encontrados com as mãos amarradas para trás. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Pois é, Márcia. O crime aconteceu exatamente aqui onde nós estamos. A gente pode ver as marcas de sangue ainda aqui no local, aqui na estrada do Tarumana, na comunidade Portal da Cachoeira. Foi por volta das oito e meia da noite, oito e meia da noite, que homens ainda não identificados assassinaram duas pessoas. James Weasley, de 27 anos e Kellyson Nascimento, de 18. De acordo com a família Márcia, James tinha recebido um telefonema às seis da noite. Em seguida, depois desse telefonema, ele saiu de casa, ele morava no Vila da Prata, na zona oeste de Manaus, e entrou em um carro Corsa Prata. De acordo ainda com as testemunhas e os familiares, Kellyson já estava dentro do carro, e ainda não se sabe a real motivação do crime. Mas a família contou para a equipe de reportagem da Em Tempo que Márcia, James, ele era usuário de drogas. Kellyson estava junto com ele, e foi quando por volta das oito e meia da noite, os dois corpos foram despejados e alvejados aqui neste local. Márcia, a gente pode ver também que aqui existem cordas. Cordas. E os dois corpos foram encontrados com as mãos amarradas para trás. Um deles ainda chegou a ser levado para o SPA, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os dois levaram dois tiros na cabeça, e Kellyson ainda levou um no ombro. Ainda não se chegou aos autores deste crime, ou ao possível autor, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros com certeza deve investigar esse caso. E vão chegar até os autores da morte de James e Kellyson. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Mais uma vez a gente vê aí uma situação em que o tráfico de drogas está presente e o uso de entorpeceio tira a vida de pessoas jovens e de pessoas que teriam um caminho inteiro pela frente. São 12 horas e 21 minutos. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí